Francisco Marquito Francisco Marquito, sou consultor e formador na rede IAD Portugal. Quem somos? Somos uma equipa de trabalho de consultores independentes, líderes de mercado em França. Chegámos há dois anos a Portugal. Neste momento somos 500 consultores. Estamos aqui na Silo e aproveitamos o mercado maior em Portugal para apresentar um conceito diferente. Nós não trabalhamos para a IAD, criamos a nossa imobiliária. Hoje estamos aqui a divulgar os nossos serviços. Não somos melhores, somos diferentes. Quer saber como? Pergunte-nos. Tchau. 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 Tchau.